Aqui retornando o Alexandre Carvalho do canal do YouTube Sovuros, retornando para comentar os favoritos no curling para esses Jogos Olímpicos de 2022 em Beijing, na China. Lembrando que estou considerando os resultados do ciclo olímpico, não sei ainda a composição das equipes, mas pela análise do ciclo olímpico vamos apontar os favoritos, os que podem se destacar nesses Jogos Olímpicos, pelo menos em termos de países, não de duplas. Nos campeonatos mundiais, por exemplo, tivemos uma grande variedade de países nessa prova de dupla mista, chegando ao pódio. A Suíça foi campeã em 2018 com o Jag Mischel, a Suécia campeã em 2019 com o Hasselberg Eriksson e a Escócia, que no caso representa o Reino Unido, campeã em 2021 com o Dodds e Moá. As medalhas de prata com o Marov e o Goriachev em 2018, Peterman e Galan do Canadá em 2019 e a Noruega com o Skazien e o Nedergotten em 2021. E medalhistas de bronze, o Canadá em 2018 com outra dupla, Crocker e Moores, os Estados Unidos com o Christensen e Schuster e a Suécia com o Deval e Eriksson. Suécia e Canadá foram os únicos países que conseguiram duas medalhas dentro desse ciclo nos campeonatos mundiais. Suíça, Rússia, Canadá, Estados Unidos, Suécia, Noruega e Reino Unido, sete países, dividiram entre si as medalhas. No campeonato olímpico de 2018, o Canadá ficou com a medalha de ouro à frente da Suíça e a Noruega, com a Skazien e Nedergotten, ficaram com a medalha de bronze. Então, por essa dinâmica, já é fácil apontar os favoritos, os países favoritos para essa disputa. No caso, teríamos como candidatos às primeiras posições o Reino Unido, a Noruega e a Suécia, juntamente com o Canadá, Suíça, são os países que podem chegar a esse pódio. Acho difícil fazer uma previsão, sendo que não coloquei resultados de Copa do Mundo, de outros campeonatos, para ter um parâmetro dos favoritos. Mas, eu indicaria, lógico, os medalhistas do campeonato mundial, lembrando que o Skazien e o Netregotten são medalhistas olímpicos. Colocaria também a Suíça, campeã mundial, e o Canadá como grandes favoritos. E, correndo por fora, aí apontaria a Rússia e os Estados Unidos. Talvez esses sejam os candidatos nas duplas do Curling. Já na disputa feminina por equipes, tivemos a Suíça, campeã mundial, em 2019 e 2021, batendo a Suécia na final de 2019 e a Rússia na final de 2021. Em 2019, tivemos a Coreia do Sul, ficando com a medalha de bronze no campeonato mundial. E, em 2021, foi a vez dos Estados Unidos. Nos Jogos Olímpicos, o Canadá, que não figurou aí no pódio desses campeonatos mundiais, foi campeão olímpico lá em Sochi, em 2014, à frente da Suécia, com o Reino Unido ficando com a medalha de bronze. E, em 2018, tivemos a vitória da Suécia à frente da Coreia do Sul e o Japão ficando em terceiro lugar. Portanto, diante desse cenário, grande favorita à conquista da medalha de ouro é a Suíça. Rússia, Estados Unidos e Suécia são fortes candidatos ao pódio também. Aí, colocaria também, aí numa posição mais secundária, a Coreia do Sul, o Reino Unido e o Japão. Não sei também, o Canadá. O Canadá é muito tradicional no curling, mas não obteve medalha mundial. Então, eu coloco num segundo escalão. Já no masculino, a Suécia venceu os dois campeonatos mundiais, 2019 e 2021, batendo o Canadá na final de 2019 e a Escócia na final de 2021. E a Suíça ficou com medalha de bronze nesses dois campeonatos mundiais. Já nos Jogos Olímpicos, o Canadá venceu em 2014 em Sochi, à frente do Reino Unido com a Suécia, ficando em terceiro lugar. E em 2018, os Estados Unidos causaram grande surpresa ao conquistarem o título olímpico, à frente da Suécia e com a Suíça, ficando com a medalha de bronze. Na atual conjuntura, temos a Suécia como grande favorita, ao lado da Suíça e também o Reino Unido. Esses são os fortíssimos candidatos a pódio nessa prova. Eu também colocaria o Canadá, que é sempre uma força, e num papel mais secundário, aí viriam os Estados Unidos e também colocaria a Noruega. Colocaria também, no caso, a Noruega. Noruega seria um outro país candidato a pódio no masculino. Então, essa é a configuração que eu creio que poderá ocorrer dentro do Curling. Alexandre Carvalho, canal do Solvurso, aqui tentando estabelecer os favoritos para cada prova desses Jogos Olímpicos.